Salve, salve rapaziada. Vou mostrar pra vocês como fazer grau 95 pra cima aí, de mago. Aí no final da ADG eu mostro minha build mais ou menos pra vocês. Apliquei a ADG mais ou menos. Vamo lá. A falta é que tem que esperar a cúpula aqui, né? Ó. Então, eu furei o tolo com a própria lâmina. Esperar a cúpula aqui, velho. Ainda não estou pronto. Mas que eu adg pra ficar, viu? É a desculpa Atrás do raio É o raio É isso aqui que quebra né gente Vou botar aqui Vou ter que voltar Tecnicamente ali eu morri gente Se não fosse o meu encantamento Bota fé Que ele poupou Eita Girou Deixa ali Deixa eu usar um elite ali Morreu Achei que ia pegar no mim Dá volta aqui que tem mais bicho que eu queria Achei que vai pegar no mim 16 milhões, tá bom? O evento aqui, acho que eu vou ter que lutar Não, 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 não Deixa ele coçar não, tá? Não vai dar, gente, porque o cara não ficou na minha nevasca, foda, só dois, é suave, o devorador. Olha, você viu que ele encostou em mim com um shield, quase me matou, se eu tivesse sem shield era hitkill, talvez. Vai dar o dash. Pronto, só voltar agora. Ainda não estou pronto. Não. Sem mana. Estou sem mana. Não. 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 vai nascer bicho. Vou deixar aqui. Escapa dessas abelhas. Ainda não estou pronta. Eita, não estava esperando aquele dash não. Eu preciso de tempo para preparar isso. E a mesma coisa vai nascer bicho aqui em volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Ainda não estou pronto. Esses bichos tem mais vida, velho. Olha só, velho. Vamos expar um grau sem que ele dropou. Só posso fazer a próxima. Preciso de tempo para preparar isso. Um tiro só. Um hit. Olha aqui. 97. 20 milhões. Tá bom? Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Vamos. Só desviar. Que nice. Imagina se isso aqui fosse hit kill, velho. Na DG também. Você vai ativar a parada ali e toma o hit kill. Eita. Eu achei que eu ia morrer ali, velho. Não tinha lugar para onde eu ir. Ah, esse aqui é bom, gente. Parece a DG. Eu não morro. Vamos aproveitar. Preciso de tempo para preparar isso. Aproveita. Esse é o melhor alta para DG alta, viu, gente? Na real. Porque você não vai tomar hit kill. Quer dizer, você não vai tomar nada, né? Claro. Só vou. Só vou para frente. Acabou o negócio. O problema é que ele dura muito pouco. Vou puxar os bichos ali. Aqui. Vamos. Oh... Tem que voltar aqui, Spaa Eu soltei por causa do topor ali Deixa eu ir pra esquerda primeiro Eita! Eita! Nevasca é muito Broker, né gente? Na real Eita! Nossa, eu passei no fogo sem querer, gente Vocês estão ligados que eu morri ali, né? Eu passei no fogo sem querer, velho Eu vacilo Acho que aqui vai ser um evento Opa! Opa! Não! Fiquei sem mana Mais uma vez Relaxa Puta Mas... Droppou só um sigilo, né? Ela tá vendo Aqui não tem nada Opa! Ainda não estou pronto Deixa eu sair desse raio aqui Ali... Ali é loucura! Voltar aqui, né? Sai fora Sai fora Volta pra nevasca Sai fora Safe Pera Ó A UDU Dropa muito item, né? Sai do raio Vou ter Vou ter que voltar Eu tô safe Porque eu tenho a ultimate Gente A passiva, quer dizer Volta pra cá Deixa ele vir Aí, ó Tá dead, eu acho Eita! Preciso de tempo para preparar isso Quase que morri Voltar Eu tive que lutar Nice Aí galera Sem morrer Grau 95 O grau 100 Também não vai mudar muita coisa não, gente Quando chega no grau 95 pro 100 É basicamente a mesma coisa Aí eu vou deixar minha build aí Quem quiser Testar também de mago É... Aqui no caso, se você não quiser usar ultimate Você pode usar o teleporte É, gente É só você pausar o vídeo Pra ver minha build E eu aconselho Quem não tá de teleporte Colocar Carga de evadir ali, viu? Pelo menos umas duas Pra você ter mais esquiva E aqui Dois pontos aqui Dois pontos aqui Escudo O teleporte não Eu tenho aqui do item Aí eu vou explicar pra vocês ali Se você não quiser pegar a ultimate Você pega esses três pontos aqui E coloca no teleporte Coloca um aqui, um aqui, um aqui E um aqui, ó De redução de dano São as duas gameplays Aí eu aconselho você a usar A... O item único aqui do teleporte, né? De dar stun De juntar os bichos stun Então é isso aí, galera Quem curtiu aí A próxima Eu faço uma grau 100 ali Tentar craftar ali Mas não tá saindo grau 100 Quando sair uma aí eu faço um vídeo Do grau 100 Valeu galera Quem pulou Até mais Mais Tentar Mais Tentar A